Depois de José de Freitas e Castelo do Piauí, os assaltantes invadiram a agência dos Correios de Demerval Lobão, localizada a 30 quilômetros de Teresina, em plena luz do dia. Segundo testemunhas, três pessoas foram feitas reféns. Todas elas estavam aqui na agência no momento do assalto. Um policial, que também estava dentro da agência dos Correios, teria pedido para trocar de lugar com uma senhora, que estaria passando mal. Ainda segundo informações de populares, um dos ladrões entrou na agência fingindo ser deficiente físico. De muletas, equipes da Rony e Força Tática chegaram logo em seguida ao município e reforçaram as diligências em direção à Lagoa do Piauí, que fica a 10 quilômetros da cidade, para onde os bandidos teriam fugido. O policial foi resgatado e um dos bandidos teria sido preso. A população, que já anda assustada com a onda de assaltos, pede mais policiamento para garantir a segurança no local. O que eu ouvi falar é que tinha sido assaltado mais uma vez a agência do Banco do Brasil, dos Correios aqui. Aí, na minha opinião, eu penso assim, que isso aí está botando em risco a vida da população, porque não tem segurança. A gente está precisando de mais policiamento, viaturas capacitadas para estar perseguindo um tipo de bandido desse. A gente entende que um gol não chega a lugar nenhum na terra de chão. Então, é isso que a gente está precisando, de mais policiamento e armamento com mais precisão.